Neste vídeo você vai aprender a fazer isso aqui ó Sistema de Combo para o seu personagem dentro da Dig Develop Fala aluno, seja muito bem vindo a mais um vídeo Eu sou o Professor Lucas E algum tempo atrás eu trouxe um vídeo dando uma dica de como começar a criar o seu jogo de luta E de olá pra cá, muita gente vem me pedindo para trazer mais vídeos nesse tema Então aqui estou eu trazendo um vídeo ensinando vocês a criar um sistema de combo para o seu jogo de luta Ele não só vale para jogos de luta como jogos de hack and slash, top down, plataforma Tudo que você for utilizar numa sequência de animações você pode utilizar esse sistema que eu vou te ensinar a fazer hoje Pra entender o que eu vou fazer aqui neste vídeo é importante que você saiba criar animações com base numa variável de texto Então eu tenho uma sequência de dois vídeos onde eu te ensino a criar um sistema de animações Igual nós temos aqui neste vídeo, usando variável de texto Então clica aqui no cards, assista esses dois vídeos e depois você volta para assistir esse aqui e entender o que eu vou fazer neste vídeo Antes de começarmos o vídeo eu tenho um desafio para você Tá vendo o Ken aí? Então, ele está se movendo com base numa inteligência artificial Eu não estou movendo o personagem, apenas consigo mover o Ryu O Ken está se movendo através de uma inteligência artificial que eu estava fazendo agora há pouco E eu parei para poder estar gravando este vídeo Então se você quiser que eu traga um vídeo ensinando como fazer esse sistema de inteligência artificial Deixa aquele like maroto, porque se este vídeo chegar a 50 likes é uma meta muito baixa, não acha? Então se esse vídeo chegar a 50 likes, eu trago um vídeo ensinando como fazer uma inteligência artificial para o seu jogo de luta Aqui dentro da Divela, então conta com o teu like aí para poder estar trazendo este vídeo de inteligência artificial na Divela Chega de enrolação e bora colocar a mão na massa Então aqui eu tenho a programação do Ryu Programação da animação, controle de animação Aqui neste evento eu estou dizendo que o Ryu vai se mover com base na variável de texto E aqui nós temos o controle das animações Depois nós temos aqui o ataque especial E aí eu tenho os botões, na playlist onde eu ensino a fazer animações eu ensino tudo isso aqui Então aqui na parte dos botões, eu defini os botões, tudo bonitinho Inclusive deixa eu apagar isso aqui que não vai fazer muita diferença Então se eu apertar a letra A, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha variável click reset, vai setar ela para 1 E se essa variável estiver valendo 1, o que o personagem vai fazer? Ele vai dar um soco Depois que terminou essa animação de soco, ele volta essa variável valendo 0 Se ela estiver valendo 0, o personagem vai estar simplesmente na posição de idle Mesma coisa para o chute, se eu estiver apertando a letra S Na verdade se ela estiver sendo solta A variável click reset, passa o valor 2 E ele ativa a animação de chute Depois que ela termina, volta a variável valendo 0 Mesma coisa para o especial E aí o sistema de combo, o que nós vamos fazer? O combo vai ser uma sequência de ataques No caso eu vou colocar uma sequência de soco E aí cada soco que ele der, ele vai aumentando o valor de uma variável Que é a variável de combo E aí quando essa variável estiver valendo 5 Ou o valor que você desejar Ele ativa as outras animações Ou no caso, vamos supor que eu quero que o meu personagem dê 5 socos Para depois ele ativar o especial, o Hadouk Cada vez que eu der um soco aqui com o personagem Ele vai somando um valor na variável combo Quando essa variável passar do valor 5 Ele automaticamente ativa o especial do Ryu Que é o Hadouk Se ficou meio confuso, vamos ver isso aqui na prática Primeira coisa que eu vou precisar Vai ser de uma variável E vai ser uma variável de objeto Variável do Ryu Eu posso criar essa variável em dois lugares Ou eu posso vir aqui no sprite Do Ryu Editar as variáveis E criar mais uma variável aqui Ou eu posso criar uma variável aqui direto na programação Eu vou fechar esses dois eventos aqui do game Que a gente não vai utilizar E onde que eu vou adicionar? Eu vou adicionar aqui no soco Porque cada vez que ele der um soco Ele vai somar um valor na minha variável Que nós vamos criar agora Que vai se chamar combo Então eu vou adicionar uma ação Nessa ação nós vamos selecionar o Ryu E eu vou procurar aqui por variáveis Modificar a variável de um objeto E aqui você pode clicar neste ícone azul E criar uma nova variável Essa variável nós vamos chamá-la de combo E vamos simplesmente dar uma play Não vamos colocar valor nenhum Dê um apply Depois vem aqui em variables Seleciona a variável combo O operador será o de adição E o valor será 1 Então toda vez que o Ryu der um soco Essa variável vai receber um valor Aqui eu tenho esse t só para testar O valor da minha variável click reset Então eu vou trocar isso aqui Ao invés de ele estar mostrando O valor da variável click reset Ele vai mostrar o valor da variável do Ryu Então eu vou vir aqui Procurar por common expressions Variables Objects Variável do objeto Qual que é o objeto? Ryu E a variável, variável combo Então a variável combo vai ser mostrada Nesse texto aqui Certo? E aí eu consigo ver a progressão Vamos dar um play Ver como que isso vai funcionar Então Olha lá Apertei 1 2 Cada vez que ele vai dando o soco Ele vai adicionando um valor a essa variável Tá? Meu personagem ainda chuta Normalmente E ele também dá o especial que é o Hadouken Beleza? Então nós vamos fazer esse Hadouken Não ser mais acionado Pela letra D Mas sim pelo combo Então eu não vou mais precisar do D Eu vou precisar de uma condição Verificando se essa variável É maior ou igual a 5 Então eu basta dar dois cliques aqui Pra poder fazer a alteração Ele tá aqui na parte de Other Conditions Vamos voltar para Objetos Seleciona o Ryu Vamos procurar pela parte de variável Valor da variável de um objeto Qual que é a variável? É a variável combo O operador Verificar se é maior ou igual a qual valor O valor você pode escolher Eu vou colocar o valor 5 Então após 5 socos Na verdade se for 4 socos Quando ele chegar no valor 5 Ele já ativa o especial Vamos dar um OK E aí nós vamos dar um play Tá adicionando Olha Beleza E foi Beleza Chegou no 5 Variável tava lendo 5 E o Ryu E o Ryu não para mais de dar um Hadouken ali Pra ele voltar ao normal Nós vamos ter que dizer aqui pra GDevelop Que quando ele ativar o especial Assim que ele terminar a variável combo Vai ter que valer 0 Então sabe essa variável aqui em cima Que a gente definiu Quer dizer essa ação que nós definimos aqui em cima Nós podemos copiá-la aqui pra baixo Tem duas maneiras de copiá-la pra baixo Você pode clicar com o botão direito Vim aqui em Copy E aqui embaixo Quando ele finalizar essa animação Você coloca o cursor do mouse em cima do Add Action E ele vai ter a opção de Orpaste Actions Clica em Orpaste Actions Ou com o botão Ctrl pressionado do teclado Você clica nessa ação E arrasta ela aqui pra baixo Certo? Então tem essas duas maneiras aí Ou você aperta o Ctrl C lá em cima E dá o Ctrl V aqui embaixo Não tem problema algum Tá? Então são três maneiras na verdade De copiar uma ação Tá? Vale pra ação ou condição Então aqui Eu vou precisar fazer uma alteração Tá? Ele não vai mais receber um valor Ele vai simplesmente setar Essa variável Set 2 Para o valor 0 Então beleza A lógica por detrás disso é Quando o meu personagem der um soco Conforme ele vai dando os socos Ele vai adicionando um valor A variável combo E aí quando essa variável estiver valendo Acima de 5 Ou igual a 5 Ele ativa o especial Vamos testar pra ver se isso vai funcionar agora Deu especial e voltou Pra animação padrão Beleza? Que na verdade é o idle Beleza? Então cara Olha Funcionando perfeitamente Beleza? Nós podemos brincar com isso aqui também Como assim brincar? Sabe o chute? Eu posso incluir o chute também neste combo Na metade do combo ali Beleza? No caso aqui Nós precisamos da tecla S Para ativar o chute Se você quiser Você pode incluir essa animação no combo Basta substituirmos a tecla S Sendo solta no caso ali Pela variável combo valendo um valor Então eu vou vir aqui Apagar esta condição E aí sabe esta condição aqui de baixo Do combo valendo 5 Ou maior do que 5 Você pode copiar esta condição Para o evento de cima Então com o ctrl pressionado Arrasta ela para cima Vou deixá-la aqui primeiro Então se esta variável Estiver valendo 3 Ou ela for maior do que 3 3 ou 2 O que ele vai fazer? Ele vai ativar o chute também Então ele vai incluir o chute No meio deste combo aí Vamos testar? Ele está dando uma engasgada Aqui no número 3 Ele fica 3 ali Fica o eterno Para resolver isto aqui é simples Nós vamos dizer para a GDA Porque nós não precisamos Mais desta condição E nós vamos adicionar aqui Uma condição Que é o trigger wants Como você vê aqui Other conditions Advanced trigger wants While true Ele vai executar Esta ação apenas uma vez Dá o ok E agora nós vamos testar E está funcionando Perfeitamente Tem o chute Soco E aí depois Tem também O hadouk Beleza? E aí nós temos um problema Ele fica fazendo isso Eternamente E mesmo se Eu ficar um tempo Sem atacar Ele vai Continuar com o valor 3 ali Então é interessante A gente fazer O seguinte Se a sequência de combo For interrompida Ou ele passar um tempo Sem atacar A variável volta a 0 Ele quebra esta sequência Do combo Então aí O que nós vamos fazer? Aqui em cima Nós vamos adicionar Um novo evento Dizendo que Se esta variável For menor do que 5 Nesta variável Combo For menor do que 5 Por mais de 4 segundos Ela volta a valer 0 Então vou selecionar Este primeiro evento E vou adicionar Um evento aqui abaixo Então eu vou verificar Se a variável do Ryu Que é a variável combo For menor Do que 5 Então coloco ali Se ela for menor do que 5 Ele vai ativar Um tempo Então vem aqui E adiciona a condição O tempo Nós não vamos colocar Este timer aqui Timers and time Que é um valor Do tempo da cena Nós vamos utilizar O tempo Do personagem Então clica aqui no Ryu E nós vamos procurar Pela aba de Pela categoria de timers Então aqui ó Timers Valor de um tempo Qual que é o nome Deste tempo? Eu vou chamar ele De combo também E quantos segundos? 4 segundos Vamos dar um ok Então se a variável For menor do que 5 Após 4 segundos Ele vai fazer o que? Resetar o valor Dessa variável Para 0 Então você vem aqui Adiciona a ação Seleciona o Ryu Busca pelo valor Modificar o valor Da variável Variável combo E a gente seta ela Para 0 novamente E aí depois disso O que nós precisamos fazer? Resetar este tempo Olha Então vem aqui Adiciona mais uma ação Seleciona o Ryu E nós vamos procurar Pela categoria de timers Que é Start or Reset a Time Qual que é o tempo? O nome do tempo Ele vai ser Combo Que na verdade Nós definimos Anteriormente Então Se essa variável combo Estiver valendo Menor do que 5 Por mais de 4 segundos Ele vai Setar ela para o valor 0 novamente E aí ele vai quebrar Essa sequência De golpes Tá Um, dois, três, quatro Finaliza Um, dois, três Vamos passar um tempo Sem atacar Ele Voltou para 0 novamente Você também pode fazer Essa quebra de sequência Quando seu personagem Recebe um hit Beleza? Então quando seu personagem Recebe um hit Tirou um dano Do personagem Você pode também Setar aqui A variável Como vai voltar A ser 0 Aqui Neste projeto Eu ainda não defini Sistema de vida Para ambos os personagens Seja para o Ken Ou para o Ryu Mas isso aqui Para você adicionar Um sistema de combo É interessante Você pegar Essa ação aqui Na hora que o seu inimigo Estiver recebendo dano Ou seja Você está batendo ali No Ken E cada golpe Que você dá no Ken Ele vai somando Um valor A variável combo Então toda vez que O Ken receber um hit Você pode Colocar para ele Adicionar Um valor Na variável combo Beleza? Como eu não tenho Essa programação Ainda aqui no Ken Ambos os personagens Ainda não tem Barra de vida Então eu vou deixar ela aqui Beleza? Então esse É o sistema de combo Bem simples De fazer aqui na GTA E lembrando Novamente Se esse vídeo Chegar a mais de 50 likes Se ele chegar a 50 likes Eu vou trazer um vídeo Ensinando como fazer Essa inteligência artificial Do Ken Espero que você tenha gostado Desse vídeo Qualquer dúvida Pode deixar aí Nos comentários Se você quiser aprender Mais sobre a GDevelop Acesse a nossa Plataforma de cursos Lá você vai aprender A criar Seus próprios jogos Eu vou ficando por aqui E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau